Mas o que é o ecoturismo, afinal? Quais as características desse tipo específico de turismo? O conceito de ecoturismo está associado a uma atividade turística que utiliza o patrimônio natural e cultural de forma sustentável, incentivando sua conservação e fomentando uma consciência ambiental, enquanto promove o bem-estar das populações locais. Esse tipo de turismo sempre se concentra em atividades que são realizadas no meio ambiente, preservando a integridade do ecossistema e promovendo a conservação da natureza e das culturas locais. O objetivo é proporcionar aos visitantes experiências em contato com a natureza e a cultura, sem prejudicar o meio ambiente ou os seres vivos envolvidos. Além disso, essa proposta também tem um forte foco na educação ambiental. Por isso, também é comum que guias e instrutores ensinem aos visitantes sobre a importância da conservação e da preservação do meio ambiente e das comunidades que fazem parte dele.